Brasileiro A partir de hoje, dividindo tela E já já o Edu também vem lá de Chapecó com detalhes do Oeste Conta mais, João Boa tarde, Polito Ontem fez uma semana do assalto ao Banco do Brasil Que aterrorizou a Criciúma e chocou o Brasil Desde o dia do crime, as forças de segurança estão buscando pelos bandidos Tanto é que 11 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento nesse caso